O que é isso? Uou, 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 eu amo você, eu amo você Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você, estou de confiar, me entrega em suas mãos Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim, assim É tanto amor que esqueço até de mim Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você, estou de confiar, me entrega em suas mãos Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim Eu amo você, estou de confiar, me entrega em suas mãos Eu amo você, estou de confiar Eu amo você